Eu acho que eu vou voltar pra baixaria Esse é o som do povo, brother Eu vou voltar pra baixaria com os meus amigos Lugar de onde eu nunca deveria ter saído Eu vou gritar bem alto na frente da sua porta Do teto do meu carro, baixaria, eu tô de volta Eu vou voltar pra baixaria com os meus amigos Lugar de onde eu nunca deveria ter saído Eu vou gritar bem alto na frente da sua porta Do teto do meu carro, baixaria, eu tô de volta Parei de beber, parei de fumar Parei tudo por você, de não sair ostentar Você não deu valor, bem que tinha um cabizado Agora eu vou voltar pra minha vida de malvado Eu vou voltar pra baixaria com os meus amigos Lugar de onde eu nunca deveria ter saído Eu vou gritar bem alto na frente da sua porta Do teto do meu carro, baixaria, eu tô de volta Eu vou voltar pra baixaria com os meus amigos Lugar de onde eu nunca deveria ter saído Eu vou gritar bem alto na frente da sua porta Do teto do meu carro, baixaria, eu tô de volta Parei de beber, parei de beber, parei de fumar Parei tudo por você, de não sair ostentar Você não deu valor, bem que tinha um cabizado Agora eu vou voltar pra baixaria com os meus amigos Agora eu vou voltar pra minha vida de malvado Eu vou voltar pra baixaria com os meus amigos Um bom filho e a sua casa retorna Voltei com três litros de uísque Dois de cada bolsa e um na mão A culpa é de Ricardo Moura Vixe, maria Tô de volta Vem, larga o som Vem, larga o som